E aí pessoal bora ganhar dinheiro hoje bom hoje vou tá apresentando para vocês um jogo novo que saiu né mas antes que eu peço que vocês se inscrevam no canal curtam compartilha e deixa aquele comentário maroto para ajudar a nossa comunidade a crescer cada vez mais beleza vou tá apresentando aqui o jogo ele é o Summoners League né é um jogo da um mix tá é um desses jogos aí que o mix vai lançando como vocês sabem é vocês tem que já ir farmando mais rápido possível porque é os jogos da plataforma da um mix costumam é desvalorizar os tokens muito rápido não sei nesse caso mas a gente tem que ficar de olho beleza Summoners League é um jogo puzzle tá muito bom muito bom mesmo onde você vai jogando com combinações de símbolos vamos dizer assim de cores de joias e essas joias cada uma representa um herói o token atualmente tá no valor de 22 centavos de dólar eu tô que é chamado sol tá então assim é um jogo que é bem legal bem legal mesmo aqui tem o gráfico dele atualmente né então ele tá no gráfico aquele deu aquele banco bem alto e agora deu uma queda mas ele tá lateralizado então é um token que tá se mantendo aí vamos ler aqui um pouquinho eu vou apresentar mais o jogo na prática não vou ficar muito atentando a ficar lendo aqui no jogo até porque os sites da um mix não apresenta tanta coisa assim um jogo de cartas colecionáveis de estratégia de quebra-cabeça pvp em tempo real onde você duela com invocadores de todo mundo um jogo de cartas colecionais vá 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 combine quantos blocos puder para colocar heróis poderosos desenvolva uma estratégia criativa inovadora para roubar os heróis do seu oponente experimente partidas emocionantes imprevisíveis criando estratégias eficazes de ligação de blocos e combinação de habilidades características um emocionante jogo pvp global em tempo real competir contra invocadores de todo mundo em batalhas pvp uma combinação única de quebra-cabeças e estratégia como vocês sabem o jogo em todos os jogos da um mix você precisa ter a carteira da um mix play instalada né a play wallet vamos dizer assim se você não tiver ela instalada não adianta você vai precisar dela para transferir os tokens para dentro da carteira lembrando que antigamente jogos da um mix eles eram completamente free você não precisava é gastar dinheiro com nada atualmente já não tem como tá só eu tô deixando bem claro vocês tem que ter pelo menos um pouco de token da um mix lá para vocês pagarem as taxas se vocês não tiverem não adianta então é a plataforma da um mix já foi uma plataforma totalmente free hoje não é totalmente free porque você vai sim tem que colocar tokens na sua carteira para poder fazer essa transação beleza você vai sacar normal para carteira mas a hora de converter para colocar uma moeda estável você vai precisar de ter tokens vmx nem que seja um que a taxa lá é muito barata tá muito baixa mesmo como vocês podem ver vou abrir aqui já não comeu celular aqui ó estou com o jogo aberto já tô na tela principal qual que é o token que é vai ser usado para converter para o o token da um mix essa joia aqui ó essa joia chamada de blue tá que acontece quando você começar a jogar o jogo você vai clicar aqui ó se você já tiver uma carteira instalada nesse maisinho e vai é da opção para você conectar na sua carteira da um mix e aí você vai conectar normalzinho como é que a proporção de troca aqui a proporção de troca é de 100 joias dessa azul pelo topo para um token sol tá e a proporção de troca reversa da mesma forma um token só para sem joias tá essas gemas azuis aqui é você pode fazer a troca 20 de 20 tokens por dia no máximo só que eu já vou bater a real para vocês aqui não é tão fácil você fazer essas sem joias não tá gente então assim tem que correr vocês tem que entrar no jogo é com interesse de se divertir não é muito com interesse de ganhar muito dinheiro porque não vai dar para ganhar muito dinheiro tá tem aqui o Duel Pass né é onde você vai conseguir fazer pegar os prêmios tá você pode comprar o passe de batalha para ganhar prêmios melhores ou então ir no free aqui mesmo para poder ganhar esse espaço aqui tá normal tá vendo e aí que que acontece se a gente fechar aqui ó e olhar tem aqui a liga bronze aqui nesse círculo é onde tem as ligas nessas ligas é onde você vai ganhar o a joias tá gemas azuis só que como eu falei vocês não ganham muita coisa não vocês vão ganhar nos troféus na batalha vão alcançando prêmios tá vendo e aí de acordo com que você vai vai subindo aqui de ranking você vai desbloquear aqui ó a partir da liga do bronze um você já começa a ganhar joias aqui ó 20 gemas vai subindo aqui ó da prata aqui já vai ganhar mais 40 tá vendo mas olha a pontuação que você tem que alcançar 690 700 ó 60 aqui para você ter uma ideia é para você você chegar aqui nessa liga você vai demorar aqui semana para poder chegar nesse aqui tá porque você gasta uma quantidade de energia então você não pode ficar o dia inteiro jogando então assim é fácil fazer os tokens não não é fácil por isso que eu falei que você tem que jogar o jogo despretensiosamente aqui ó tá vendo mais 80 aqui e aí vai subindo aqui de ranking aqui ó mais 100 para cada passada de ranking que você ganha a quantidade então não é o jogo que vai te dar muita grana senão não fique na expectativa porque muita gente fica colocando é aqui vai dar muito dinheiro que não sei o que não vai gente não vai aqui ó vou mostrar as partes aqui aqui é o dinheiro que você vai gastar para poder upar os seus personagens gemas para você comprar itens especiais é no mercado tá aqui é o meu time aqui é quantos troféus eles eu tenho nessa parte você vai ver os anúncios para você ganhar alguns itens aqui ó se eu assistir mais um anúncio aqui um Edson eu vou ganhar essas cartas depois eu ganho mais joias e depois eu pego aqui é essa ninja aqui e aí a cada 24 horas que reseta para você começar a assistir novamente tá aqui embaixo é as missões de participação é todos os dias você vai clamar itens aí nessas missões de participação mas você pode ver que aqui não vai te dar nenhuma gema azul então esquece dessa parte aqui tem a fundição de sol depois que você tá logada a carteira você já consegue fazer a conversão desse outro lado aqui tem a coleção de invocadores né é aqui a coleção pessoal da pessoa dos pergaminhos amigos tal que invocou pergaminhos de habilidade que vai conseguindo também nessa parte é para convidar amigos para poder participar tá e aí você ganha recompensas quando você convidar amigos eu vou deixar meu link aí para vocês para estar ajudando o canal beleza mas aqui também ó não gera gemas tá vendo então e aqui tem a parte da amistosa que você pode lutar contra seus amigos primeira parte aqui essa parte é onde você faz compra de pacotes tá então aqui você consegue comprar os pacotes aqui ó você pode ver que por gemas você pode comprar aqui alguns heróis esse herói aqui ele é muito bom tá é e assim você sai comprando aqui é vários itens que você pode comprar no mercado tanto por essa gema rosa quanto a gema azul também se você descer aqui para baixo que eu tenho a gema azul para você comprar e ó tem heróis especiais aqui tá então aqui serve você comprar esses heróis aqui tem a parte da gema azul onde você faz as compras é só especificado mesmo nessa outra parte é onde você vai ter o ecrã dos seus personagens dos seus heróis então nesse campo aqui é onde você vai sim é selecionar qual time que você quer pela cor da pedra são quatro cores de pedras vermelho laranja verde e azul você vai escolher um de cada time o jogo já vai te dar para você começar já com um time formado aí e aí cabe a você selecionar o que que você quer no seu time tá você vai abrir as características aqui você vai montar sua estratégia não adianta eu falar qual é o melhor para você montar cada um tem sua estratégia aqui ó destrói todos os blocos de habilidade do inimigo e causa dano a todos os inimigos próximos em 2x o poder então eu achei muito interessante coloquei esse herói agora para poder testar esse daqui é o invocador inimigo perde 10 por cento seu HP máximo então é bem interessante do do oponente já começar já com menos HP gostei muito dessa árvore essa árvore impede todos os heróis inimigos ataquem no próximo turno que é muito legal às vezes a melhor defesa melhor ataque a defesa né e tem essa daqui que seu invocador se torne imune a qualquer dano por um turno que é bem interessante ela já começa dando escudo para o seu invocador para você não sofrer nenhum dano e aí vai liberando as cartas aqui de acordo com que essa barra carrega você consegue dar upgrade nesses personagens onde você vai gastar aqui as os gold está nessa próxima parte aqui é onde a batalha eu vou fazer a batalha para vocês verem tá tudo é o passe você aqui você vai ganhando as batalhas e aí você vai ganhando os bônus para poder abrir as botas aqui é onde você completar as missões nas missões não tem ganho de gemas azuis tá não adianta que elas não vão te dar isso aí então você pode olhar nas conquistas em tudo aqui vai ganhar gema rosa aqui mais a gema azul você não vai ganhar e aqui tem a parte do clã ainda não tô nem um clã né mas assim aqui que faz a parte do clã então deixando bem claro vocês o único local onde vocês vão ganhar vai ser aqui ó nessa parte onde vocês vão subindo de liga cada vez que vocês sobem uma liga vocês ganham e eu vou que batalhar tá vendo aqui o campo que tem energia eu vou consumir energia e depois tem que deixar carregar vamos fazer uma batalha só para ver gente ver ele vai procurar aqui um oponente para gente começar a batalha ó eu encontrei um oponente aqui o esquema aqui é você tentar arrastar as pedras do seu oponente para o seu campo tá que aí você ou que se você trouxer algum herói do seu oponente para o seu campo ele vai se tornar seu aliado lá ele começou atacando tá vendo ó agora sou eu que vou atacar como eu já tava com escudo então eu não pôde me atacar selecionei aqui de acordo com a pedra que você usar é a que vai invocar o herói tipo era interessante eu ter invocado a a pedra verde né para poder impedir o ataque lá o meu oponente escolheu lá só que ele tem um outro de herói ó tá me atacando tá vendo e fui atacado já comecei mal aqui vamos juntar essas pedras laranja tentar juntar aqui ó já cima para baixo tá sempre para não ter risco seu oponente te arrastar para cima lá ó que se seu herói for arrastado para o outro lado é a pedra que você usou vai ficar do lado dele lá e eu tô sendo atacado tô levando uma taca das grandes tá vou fazer aqui meu combi né para ver o que que posso fazer aí o meu herói ataca ele viu esse herói que falei para vocês ele ataca diretamente lá o oponente geralmente ele puxou para ele ali ó a lá e provavelmente vai matar né vamos ver que eu que que eu faço né entro desespero ou ataco vamos ver criei um herói aqui ela jogou uma bomba lá para poder servir uma fileira né ó ataquei matei um herói dele e ela eu trouxe um herói dele para minha área só que ele vai puxar de volta ali ó vai criar e arrastou de volta lá o herói eu tinha que criar uma ó vou me matar ele matou né essa batalha que tá tenso vamos ver aqui que que eu faço vou tentar pegar o azul aqui para ver se eu formo aqui um ataque melhor vamos ver aqui ataquei mas ele tá com quatro heróis aqui contra o meu um herói aqui eu vou morrer com certeza né eu vou levar uma sova lá é muito forte esse cara vamos ver o que que vai fazer em questão de HP ele tem menos agora ele matou a combi dele ali dá menos HP como não tem nenhum que fazer então vou atacar esse aqui mesmo já já perdi mesmo então é deixar ele acabar com resto essa primeira batalha que eu perco geralmente é eu tô ganhando as batalhas mas isso aí é muito aleatório como eu falei né a gente vai escolar já morri a gente vai escolhendo os inimigos aí de forma aleatória quando você ganha lá mesmo assim eu ganhei isso aqui aqui para poder ganhar cartas quando você ganha vai dar opção para você assistir um vídeo e ganhar mais pedra vou dar continuar aqui aqui ó caiu tá vendo o gol de pés e aí ó livro mágico aqui tal ouro e tal eu vou assistir para poder pegar isso aqui essas seis cá aqui né vou abrir as cartas vou abrir e tudo aqui ganhei 35 gemas né de ouro e seis partes dessa daqui dessa heroína ela foi meu inventário se eu olhar aqui no meu Duel Pass também aqui ó ele vai liberar alguns livros como eu perdi então assim eu não ganhei nada nessa batalha tá vendo eu teria que ganhar aqui para poder conseguir liberar o próximo livro aqui vamos fechar e vamos ver qual herói que dá para fazer o upgrade aqui essa daqui ó carregou o tudinho deixa eu dar upgrade nela cria o escudo que absorve o dano de ataque a um herói aliado com maior HP por um turno vou dar uma melhoria nela bem que eu não estou usando ela tá mas vou melhorar ela aqui e confirmo tá vendo e assim eu vou pano os heróis vamos tentar mais uma batalha né para ver o que que dá para fazer aqui como eu falei a primeira batalha talvez porque eu tô gravando né mas vamos lá vai que eu pego a próxima também ó já encontrou um oponente é ele tá com 135 aí de de Power né vamos ver quem vai começar é eu vou começar vou escolher aqui minha combinação vamos ver agora o oponente que vai atacar já selecionou lá e começou atacando vou formar aqui o meu verdinho aqui porque dá uma vantagem aqui para mim essa árvore aqui é muito boa e ela dá um ataque legal lá eu já matei e ela atacou diretamente o guerreiro dele vocês podem ver que o meu HP aqui ele é bem alto tá vendo 900 e o oponente a 230 é por causa da combinação que a gente faz tá ó já levei um ataque ali perdi minha árvore né vou pegar aqui tentar fazer essa combinação vamos ver se eu vou conseguir derrotar aquele dali ó ela criou uma combinação muito forte ali né uma uma heroína com muito HP vamos ver o que aqui ó o ataque agora vai vir com tudo para cima de mim lá 160 quanto maior a combinação maior o HP do seu herói tá então fica atento a isso aí provavelmente eu vou levar outra sova para ver o que que vai ser aqui porque ela está conseguindo fazer uma combinação boa de pedras lá nossa essa daí foi lá 200 de HP um heroína desse daí vai fazer o regaço agora quer ver vai matar o meu herói e ainda vai me atacar ali ó e agora sim o trem ficou tem isso aí vamos lá vamos tentar fazer isso aqui vamos ver se vai dar certo né ela ficou forte mas provavelmente vai arrastar o meu herói o outro campo ali vamos lá ver é ó perdi de novo só porque eu tô gravando tô levando só a sova e tô perdendo ranking tá lembrando que você só consegue pegar a joia azul e você vencer se você perder aqui aqui você não vai conseguir pegar a joia não vou pegar aqui esse livro vou abrir tudo aqui né ganhei aqui seis partes desse herói e 35 moedas vou ver se dá para fazer o upgrade no herói aqui com seis partes não dá ainda ó então assim não tem como dar o upgrade nele ainda não porque ainda falta quatro partes aí e aqui ó vocês podem ver que já tá marcado por quê porque eu ganhei o suficiente para abrir um livro aqui ó na parte free tá vou ganhar oito partes aí de algum herói podia ser do verde mas não é lá vou fechar vou fechar aqui também vou dar uma olhada aqui provavelmente não deu porque não ficou vermelho então aqui não deu para dar upgrade vou fazer última batalha né só para vocês entenderem e aí eu vou passar aqui meus adentos ó encontrei um oponente vou batalhar agora contra ele vendo eu tenho menos troféu do que ele e bora lá ver agora que que vamos fazer aqui né selecionei aqui meu time sempre tenta arrastar de cima para baixo tá para poder ele não te arrastar olá já comecei levando a taca deixa eu pegar essa laranja aqui porque esse herói aqui ele é bom que ataca diretamente herói a desla 180 HP e eu arrastei ainda o herói ele para baixo aí matei ele rapidinho tá vendo essa vitória foi bem fácil aqui ó você pode assistir o vídeo duas vezes para poder ganhar o mais joias eu vou só continuar não vou assistir vídeo não e aqui está ó carreguei aqui a gemas né posso pegar e abrir mais um livro aqui para poder pegar mais joia mais heróis aqui vamos lá vou abrir tudo aqui mais partes né vou fechar como tá vermelho aqui é porque eu posso dar upgrade em dois heróis aqui ó nesse herói aqui que eu já estou usando vou dar uma melhoria nele ali né já foi para outro nível aumentou o poder e vou dar upgrade nessa daqui ó do canto vou nela também uma melhoria aqui para poder dar upgrade confirmar e você vai upando de nível e aí aqui ó como eu falei você vai subindo aqui eu tô com 148 eu quase passando para o próximo nível aqui ó eu pegar 164 eu já vou para outro nível lembrando que só vou começar a ganhar gemas aqui quando chegar acima do bronze 1 deixa eu tentar fazer mais uma batalha para ver se ficando 0 a 0 né vamos ver como é que vai ser encontrei um oponente bem mais forte que eu aqui ó por ranking né pelo menos e agora o oponente vai começar atacando aí que vem o medo vamos ver o que vai fazer aqui ó lá já começou puxando as minhas gemas para trás vou tentar atacar com essa azul que é que eu mais tenho aqui vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa ataquei matei o herói dele né vamos ver o que 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 ele vai agir agora o bom que cada jogada é uma jogada né porque é na verdade cada hora é uma estratégia diferente vou puxar aqui o herói aqui o da árvore que eu gosto muito ele vai atacar diretamente o herói do cara lá falar tá vendo quase que eu matei ele ele provavelmente vai arrastar minha sereia agora para o outro lado vamos ver olha vai com tudo agora com duas sereias agora essa pedra laranja eu vou usar ela porque porque ela vai gerar aquele herói que vai atacar diretamente o herói dele se bem que criou um escudo lá ó vai ser meio difícil agora ela não fiz dano nenhum por causa do escudo se não fosse esse escudo já tinha derrotar dele vamos ver o que ele vai fazer e vai usar o laranja também vai atacar eu diretamente ó se bem que ela o herói dele é outro é outro diferente mas mesmo assim ele ele me matou vamos ver aqui o que que eu faço vou puxar essa vermelha porque essa vermelha aqui a heroína ela ataca diretamente o oponente lá dele quer ver ou não né ela é não puxou ela atacou sim ela matei ele venci aqui outra batalha foi para 186 então provavelmente subir de liga agora vamos dar uma olhadinha ó completei aqui missões né vou pegar as missões aqui que eu ganhei duas cartas né confirmar abrir aqui o livro aqui ó eu ganhei 30 gemas azuis você ganha essa gema azul completando as missões diárias aqui então ó completando todas você já ganha a gema azul então já é um ponto aí tô com 30 só lembrando que é muita coisa aqui ó manda redefinir aqui se você assistir um vídeo aqui você pode redefinir sua missão diária eu vou assistir um vídeo para redefinir isso aí pronto redefinir aqui já é a missão aqui também eu completei uma missão aqui ó vou pegar aqui o 100 de gold e vou pegar na conquista aqui também isso aqui confirmei aqui peguei tá vendo e aqui eu consigo pegar mais um livro aqui com as partes dos heróis então quando eu vou pegando esse livro aqui é eu vou fazer falando para vocês o seguinte joguem como eu falei com o intuito de diversão e não com o intuito de ganhar muito dinheiro como eu falei aqui não vai ser dessa forma você vai precisar usar essas gemas para fazer algo certo do upgrade você pode ter certeza disso para adquirir algumas coisas então não vai ser tão simples assim você fazer o mínimo das moedas aqui para você sacar então é isso que eu queria estar apresentando para vocês um jogo muito bom tá da Wemix é Levem sempre Deus no coração na frente de tudo e e bora ganhar dinheiro pessoal tchau